Se o final é normal pra que correr e se morrer é ruim mas é comum Se o caixão vai levar de um em um e se o dinheiro não pode socorrer Que eu só quero bastante pra viver, pra comer, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho se não faltar eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento que um dia ele pode adoecer Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em ricar, não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar Pra que tanta ganância por poder exibir a fortuna adquirida Se o que a gente juntar durante a vida é preciso deixar quando morrer Se na cova não tem como caber e no caixão ninguém tem como levar Lá no céu não tem banco pra guardar o que o morto juntou quando vivia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar Sei que a vida da gente se encerra e muita gente esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra pra depois nela mesma se enterrar Toda esta riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai pra terra fria Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar Pra que tanta ganância e ambição se essa vida é bastante passageira Tudo finda num monte de poeira na mortália na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela pra queimar o destino é partir de mão vazia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar A ganância infeliz desenfreada deixa o mundo sem paz e sem sossego Pois tem gente com mais de um emprego e muita gente morrendo sem ter nada Mas se a vida da gente é emprestada qualquer dia seu dono vem buscar Qualquer vida que a morte carregar ninguém pode tirar a segunda via Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui pra ficar Que coisa bonita!